Bem, hoje vamos dar aqui, antes de mais, bem-vindos aqui a mais um vídeo de Reactions. Olha, curioso, eu acho que és o primeiro gajo a fazer uma Reaction no EVO. Vai ser a minha primeira vez. Uma Reaction no EVO. É uma série que a malta gosta muito, que estava muito no meu Honda. Eu já fiz umas poucas na carrinha, mas no EVO, como temos andado aqui a fazer uns conteúdos, agora no Peugeot, agora na carrinha, agora no EVO, agora aqui. Pronto, acabámos por não ter a oportunidade ainda de fazer, de registrar aqui as impressões da malta nos EVOs. Neste caso, no EVO 8. Porquê? Qual é a curiosidade? É porque esta malta tem ideia do filme, certo? Filió, não sei o quê, mas como é um carro tão raro, vê-se poucos, além de se ver poucos, andar ainda menos, não é? Então, é um tema que eu gosto, além de vos mostrar as reações, é um tema que berra muito, é sempre fixe o quê? Dar a oportunidade da malta que nunca tinha andado, ou nunca tinha visto, pronto, sentir o que é que é um EVO, o que é que é uma tecnologia, neste caso de 2004, uma tração de 2004, enfim, um carro velho, não é? Agora os carros novos, é tudo eletrónicas, LSGs para aqui, DSGs e pronto, e acaba, a malta mais nova acaba por, epá, se calhar aquilo antigamente era muito amerdoso, não é? Era uma merda que era amerdoso, era bom. Então, este tema serve para isso. Espirra. E não é bom. Estampado o gajo. Já viste? Não está dando um cheiro em casa, já viste que é um carro duro? Tudo duro, tudo duro, caixa dura, que vai estar sempre arranhado, mas é mesmo assim. Isto é fixa, sem grama. É mesmo assim. É mesmo assim. Caga lá para o EVINTE. Não. O que você está na frente? É mesmo assim. Olha só. Olha só. Um tomando. Tá vendo? Que bom. Para asinas? Não, não... Está vendo? É mesmo assim. E aí, vai, vem cá Vem cá Prontos, isto é um EVO, é um carro de 2004. Prazer! Está a gravar aqui caraças! Está a gravar aqui! Está a gravar para a frente! Está a gravar para aqui! Acabei sentindo-se ele a agarrar! Esquece! Esquece! Isto é ganho às quatro caras! O meu sentes a puxar à frente, este sentes a puxar em todo lado! A conversa aqui é outra, não é? Pois é! Que tal? Primeira impressão? Quanto é que és pelo meu? Pelo teu! Toca direta! Estou a fazer! Esquece! Olha, parabéns! É fixe, não é? Eu até fico sem palavras! Não há como descrever! Aqui, independentemente de a gente estar a curtir o carro, estamos a curtir o carro numa estrada que está úmida, eu estou a conduzir mais contido porque, pronto, a estrada úmida poderá dar alguma fugida inesperada! Agora imagina assim, este carro com um gajo bom a conduzir no chão seco e com bons pneus é de um gajo que vai para a boca do lado, não é? Se um gajo tipo Nabo, pouco habituado a este carro, com chão úmido, pneus velhos, faz o que faz com este carro, imagina este carro à série com um homem à série aqui atrás do volante, não é? É assustador, esta merda, não é? Estou sem fazer palavras! É assustador, não é? Esta merda, qualquer mudança te puxa, não é? Isto é sempre todo mal! Para esta terceira, não é? Não dá mal que isso! Não dá mal que isso! Não dá mal que isso! É uma pessoa que não tem noção! Isto na Playstation não tem nada a ver! Não tem nada a ver! Cá puta deste toiro que isto é! Eia, está bem, está! Está bem, está! Está bem, está! Estão a sair à espada! Estão a ver! Estão a virar ao dono! Estão a virar ao dono! Estão a morder ao dono! O que é que se passa? Estás a dizer, isto é um carro, agora podíamos ir ali à reta e fazer um bocado de velocidade, mas o carro não pede isso! Estás a ver? Este carro é mesmo para isto, meu! Imagina isto mesmo no rally! Fazer a velocidade, ou puxar quartas e quintas... É fixe! O carro anda, este carro faz velocidade com uma caraças! Mas... Não! Não! Mas a essência do carro é mesmo esta! É mesmo esta! A piada do carro é isto! Segunda, terceira, quarta! Segunda, terceira, quarta! Segunda, terceira, quarta! Se a puxar à espada é que... Caramba, olha! Nunca tenho sentido isso! Andamos ao piso aí! Imagina a carrinha então! Em termos de batalada imagina a carrinha! É diferente! É diferente! Este carro é muito mais esguio! Muito mais de rally! Sim! Estás a ver? Não tem nada a ver com a carrinha! Nada! Nada! Nada a ver! Andares aqui, a sensação é mais imediata! É mais... Mais puro! É mais puro! É diferente! É completamente diferente! É bem! Pode ser o testamento! Ai é bem! Esquece! Ai é bem! É que te encostas ao banco de uma maneira! Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Isto tem que estar a seguir não larga! Está aprovado? Está! Mais que aprovado! Desaforda-se! Então tu queres um gajo! Com um carro novo! Né? Que não estás habituado a estes carros velhos! Isto é ou não é uma moca do Carazas! É uma moca do Carazas! Isto é mesmo puro! E por isso é que a malta às vezes diz que os carros velhos estão muito carros e estão muito carros. Isto não vai parar de aumentar de preço. Tenham a noção disso, estes carros, Evos, Subarus, sei lá, mesmo os carros mais fracos em nível de GTIs, VTIs, Cups, Renault 5 GT Turbo. Esqueçam, andar num carro destes, eu não estou a dizer que agora não vem aqui um Type-R, um FK e não me rasga o fotinho. Não é só a questão, ou um Golfo GTI, não é só a questão, é o que estes carros transmitem, a brutalidade, o turbo a entrar, o carro a sair, tudo é da violente. Não tem nada a ver, independentemente de vir aqui um Golf Club Sport carregado e rasgar-me aqui o fotinho todo, a essência é diferente. É, aquela é uma PlayStation. É diferente, é fixe, é malta curta, mas depois passas para estes carros assim, meu. Bué genuínos, bué verdadeiros, bué à antiga. E um gajo chega a pensar, eu fico apaixonado. Eu fico apaixonado. É para isto. Está bem, está, esquece lá, mas é isso. Foda. Não sei se tu dizes as neiras ou não, mas olha isto. É na boa. Está tranquilo. Isso é, que muda-se. O espetáculo. Foi um reaction, foi a primeira reaction aqui no EVO. O espetáculo. Está aprovado? Aprovadíssimo. Muito obrigado. Choca aí. Bem, atentos aí ao canal, subscrevam, partilhem. Há de haver mais vídeos destes e de outros, é sempre a sair. Vai malta, um grande abraço e um grande gajo. É isto, não é? Este chiar, não te preocupes. É pastilhas, tem mesmo destas. Trava bem, mas quando estão quentes, chiam como ao caraças. Não te preocupes, que não é nada estragado. Sério? Sacode, mas é. É fixe, não é? Esquece. Esquece. Isso é? Estou com o ideal? Calma, com o ideal. É uma grande moca estes caras. Isto é mesmo uma moca do caraças. Forra, esquece. É uma grande moca. O i20 é fixe. O i20 e 30-s, 3PRs, mas vai pá. Esquece, isto é um sonho. Isto é mesmo um sonho. Isto é mesmo bacana. Esquece.